Nesta quinta-feira teve início o Festival Sou Manaus Passa a Passa 2024. Com atrações nacionais e internacionais, além de feiras de artesanato e gastronômicas, o festival atraiu aproximadamente 150 mil pessoas apenas na primeira noite. O prefeito Davi Almeida, que estava presente no evento, falou com exclusividade ao portal M1 sobre a arrecadação de mais de 200 toneladas de alimentos não perecíveis, realizada através da distribuição de pulseiras para os dias de festival. O Sou Manaus é um evento de entretenimento, de cultura, de lazer, de gastronomia, mas ele é solidário. Esses alimentos que nós estamos recebendo servirão de base para que a gente possa levar para os nossos amigos ribeirinhos, por causa da seca. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho. Isso, sem dúvida alguma, demonstra a grande solidariedade do povo da cidade de Manaus para com os nossos irmãos ribeirinhos. Então, estamos muito felizes porque o evento é um sucesso. Essa primeira noite está acima até das nossas expectativas de quantidade de gente, mais de 150 mil pessoas nos 15 palcos e a gente fica muito feliz porque o Sou Manaus se consolida como um grande evento a nível nacional. Este ano, a expectativa é de que cerca de 450 mil pessoas passem pelas três noites de festival, que também trará novidades com ilhas de hidratação em locais estratégicos do evento, além de espaço destinado a pessoas com deficiências e também espaços sensoriais para pessoas autistas. Para essas e outras informações, você pode acessar nas nossas redes sociais. Eu sou a repórter Emília Picanço para o Portal M1. Informação com qualidade. MÚSICA 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 Obrigado.